Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e essa é o História Sem Fim. Vem, se tem uma parada que mais rola na TV assim, são mentiras e coisas falsas. Tem alguns famosos assim, mano, que são bem chegados com uma mentirinha, hein? Então hoje eu vou ajudar você a descobrir, mano, qual que é o maior mentiroso da TV brasileira. Bom, mas é claro que pra começar com a galera dos anos 90 e tal, um dos maiores apresentadores que tinha nos anos 90 é o Gugu. E está começando mais um novo gol! É, apesar de ter uns quadros meio polêmicos assim, mas a gente se divertia bastante. Só que meio que pra alavancar a audiência assim, tinha vezes que ele mostrava algumas coisas no programa deles que não eram muito verdade, digamos assim. Como eu falei em um dos últimos vídeos aí, velho, teve aquela vez muito louca que ele levou um chupa-cabra pra mostrar lá no Domingo Legal. Animais atacados no interior do Estado Uma pessoa que apresentou o Saulo Gomes à cabeça daquilo que pode ser o tal dos chupa-cabras, pode ser um SPS. Aí foi mó repercussão, apareceu a imprensa, os jornais, fotógrafos, todo mundo lá pra registrar o momento que ele ia mostrar o chupa-cabra. É, e esse caso aí, mano? Ia meio que passar como verdade assim, se não tivesse dado tanta repercussão. Falando a respeito do programa, a TV mostra a cabeça de um animal parecido com o chupa-cabra. Que estão chegando inclusive agora mesmo. Que muita gente viu que era meio karmação, que o cara só aceitava mostrar o bicho assim dentro de um caminhão em movimento. Tava meio estranho o bagulho. Da pessoa que nos procurou e que dentro de um caminhão nos mostrava aquilo que seria a cabeça de um ser. Olha lá. Bastante interessante que ia... Que ia ser... Pois não, sem problema. Onde que eu vou colocar o microfone lá de cá? Sem problema. Bom, enfim. Mas aí uns especialistas viram aquele negócio e falaram assim. Oh, mano. Esse bagulho não é chupa-cabra não, velho. Isso daí é só a carcaça de uma raia morta, velho. Professor, um detalhe. Onde há semelhança entre a boca desta raia e deste animal que está aí ser mostrado? Um animal seco. Esse daqui está em via úmida. E ele é preparado de boca aberta. Aquele animal é preparado de boca fechada. É, mas o cara do pintinho amarelinho aí, ele viu que o bagulho ia dar ruim, né, velho? Que descobriram ali. Aí ele mesmo resolveu revelar a farsa do chupa-cabra. Vem de Ribeirão Preto, um homem que contesta tudo que nós aqui mostramos. É um cientista, é um biólogo. Se ele não der por bem essa cabeça pra uma análise fiel, aciona juridicamente. Pronto. Ok, eu queria agradecer uma sua atenção no Gomes. Vamos voltar ao assunto semana que vem. Bom, aí ele falou que não sabia de nada, que o cara apareceu lá, que era só coisa da produção, que ele não sabia de nada. É a verdade, não minto. Bom, mas é claro que a maior mentira, talvez a mais grave também que já foi contada na TV brasileira até hoje, velho, foi quando ele chamou pra fazer uma matéria lá no Domingo Legal, os negros do PCC. E mano, o PCC em 2003, essa facção criminosa aí, velho, elas estavam bem altas assim na mídia, porque estavam rolando vários atentados pelo Brasil. Bom, aí os produtores do Domingo Legal, assim, acharam que era uma boa ideia chamar os integrantes do PCC pra fazer uma entrevista. É o seguinte, a gente sempre foi do crime, eu dei de novo, a gente mora na favela, bairro humilde, né? Sempre foi do crime, então, através da amizade e tal, você fazendo uns crimes periculosos, aí você foi, a partir desse momento, fui conhecendo um rapaziada do PCC e foi onde eu me batizei. Só que aí, mano, esses integrantes do PCC, assim, mano, durante a entrevista, viu que eles estavam meio estranhos, assim, que eles não falavam a gíria de marginal mesmo? Pareciam os atores da Malhação tentando ser um malandrão descolado. Não, irmão, não sou nem envolvido no crime, irmão. É, só que o bagulho ficou ruim porque esses integrantes do PCC, assim, velho, eles começaram a ameaçar um monte de gente. Ameaçaram o vice-governador do estado, falaram que ia matar o Datena, o Rezende. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo, esse Datena e tal, e não vai ficar assim, não. Se esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Até o juiz Godói eles ameaçaram. É, talvez porque o Godói não tenha dado um pênalti pro Corinthians. Só que esses caras que foram ameaçados aí, velho, eles ficaram tudo fodidos da cara e foram atrás dos malucos, estavam investigando quem estava ameaçando eles de morte. Aí começaram a descobrir que não era o PCC porcaria nenhuma, que eram só uns caras que o Google contratou lá e colocou a máscara e falou que era do PCC. Temos duas informações já de quem seriam os homens. Vamos dizer assim, três observações pra fazer. Pois não. A primeira é que eu, na realidade, não acredito que isso tenha vindo do PCC. Então é muito fácil você armar um fato como esse, uma ameaça que iria vindo do PCC, você elimina a pessoa e o PCC é carimbado como autor. Não é possível que nós transformemos os nossos canais de rádio e televisão em veículos de ameaças. Tudo em busca de audiência, um sensacionalismo barato. Se uma hora botar a mulher de bunda de fora pra se conseguir audiência... Pra botar um jornalismo rasteiro desse num programa do Gugu, não vale a pena ter jornalismo mesmo. Vai lá ver lá em casa como é que está a minha família. E diz que teve um cara do PCC que falou no programa do Marcelo Rezende, E o cara diz o seguinte, olha, bandidão não ameaça a família de ninguém assim não. E além de bandidos, são covardes, que não deve ser do PCC coisa nenhuma. Que pra ter hipótese, sabe, coloca esse tipo de coisa no ar e destabiliza a família de inteira. Bom, aí o Gugu viu que deu ruim pro lado dele, né velho? Aí ele começou a dar uma adião sem graça, falou que ele não sabia de nada também, que foi a produção dele, que ele foi enganado também, onde já se viu isso. E no outro dia ele foi lá no programa da Evo e pediu desculpa pelo ocorrido. Nosso chefe de reportagem está afastado. Não sabemos a verdade do que aconteceu. Que ser chamado de nomes feios sendo inocente. Porque eu tenho certeza da minha inocência. Ou será que não? O Wagner falou, olha, a matéria está ótima, vamos editar. E eu cheguei às duas horas da tarde pra apresentar o programa, que começa às três e meia. Falei, tá bom Wagner. Você não viu? Eu não vi a matéria. Deveria ter me comunicado que não avisou as pessoas envolvidas. O Datena, o Marcelo Rezende, o Godoy. Bom, mas aí já era tarde demais, né? A minha cagada já estava feita. Porque depois disso, mano, a carreira do Augusto Liberato nunca mais foi a mesma. E a audiência do Gugu, mano, daí pra frente começou a ser só a ladeira abaixo. Bom, agora o outro cara que também já deve estar esperando eu falar aqui, é do João Kleber, né? Alô? Porra! Eu tô falando, porra! Puta que pariu! Alô? Que na verdade, não dá pra falar do João Kleber sem falar também do Casos de Família. Que esses dias, mano, eu já fiz um vídeo explicando toda essa história certinho, falando sobre toda a carreira do João Kleber. Se você não viu, mano, eu vou deixar a do card aqui em cima. Mas, resumidamente, como todo mundo já deve imaginar, né, velho? Todos os casos que passavam lá no programa do João Kleber, é tudo falso. Não diga! Vigo! Que coisa! É, porque as revelações que ele faz lá no programa dele, mano, é só sendo uma mula mesmo pra acreditar que aquilo existe. O Michael Jackson reencarnou em mim. Cê é louco. Cê entendeu? Cê precisa se tratar. É o preço. E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía. Eu me prostituía pra comer cheeseburg. Aí ele falou pra mim, a senhora tem que parar de beber. Mas vai parar? Deixa ela te contar o segredo. Eu tô comendo com pão. Pinga com pão. Teve uma vez, mano, que a Claudete Troiano teceu o pau desmascarando ele, falando que o programa dele era tudo mentira. Pra passar pra vocês coisas verdadeiras. E aí fica muito fácil, fica muito simples, né? Dá um dinheirinho aqui, dá um dinheirinho lá, inventa uma mentira, coloca no ar, dá ótimos índices de audiência, ainda sai, né, cantando vitória. Isso é mentira, tem que parar com isso. E eu tenho muitas outras pra mostrar de programas que são mentirosos, que enganam o público. Eu acho que sim. Eu sim, exatamente. O senhor era, como é que é, o senhor era o pai, no caso? Exatamente. E aí o filho era um ator também? Exatamente. Não era o filho do senhor? Ah, e o apresentador só passou mais ou menos a história pro senhor e o senhor foi falando? Exatamente. Ah, tá. Então a dramatização seria eu interpretando uma mãe que desconfiava da sexualidade do filho. Mas e os casos? Eles chamam a atenção? Sabia da história? Bom, mas aí ele ficou todo putinho da vida, mano, batendo o pé, todo bravo lá, falando que não, que o programa dele era tudo verdade e que eles estavam perseguindo ele. A Claudete me conhece de pequeno, sabe que eu sou a pessoa idônea. Sei. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando de verdade. Isso, mostra a minha imagem. Rede Record. E se teve alguma coisa de mentira lá, ele não sabia de nada, que ele também foi enganado. Se tem pessoas que armaram pra me prejudicar, vou engolir na justiça, porque eu vou processar vocês. Se você não tá sabendo, tem pessoa armando o quadro lá e não tão te avisando, você não tá sabendo. Tenta se certificar. Isso sim. E por incrível que pareça, mano, até hoje, ele não assume que as paradas do programa dele é tudo mentira. E aquela atriz é muito Juliana. Não, é a mulher mesmo, meu. É a mulher mesmo? Não tem nada de atriz, não, meu. Tem atriz. Não é a atriz aquela, ela mandou a escola, a Sônia Abrams. Ô, João. Não é. Não é verdade. Isso aí é ator, mano. Peraí, peraí. Isso é mentira. Deixa eu explicar pra você. Mas isso aí é ator contratado. Não é, meu. Não é, meu. É mentira. Só que como eu falei, o programa do John Kleber tá meio que entrelaçado também com o programa Casos de Família, apresentado pela Cristina Rocha. Vamos fazer uma coisa. Vem cá, vem cá. Vem cá, vai sair. Vai sair. Vai, meu. Quem manda a sua. Você tá aqui pra me escutar. Não, eu tô aqui pra ouvir pessoas que tem vergonha na cara. Você tem que escutar. Não, senhor. Não sou brigada. Não sou. Laptop, né? Não é notebook. É Nightbrook. É sim, é Nightbrook. Eu fui comprar o Nightbrook. Tá bom, fala, fala. Aí o homem falou assim, irmão, o que é Nightbrook? Eu falei, irmão, você é isso aqui. Até expliquei o homem. Que é um outro programa também que só passa casos armados aí. É tudo mentira. E os negros são tão burros, mano, que eles contratavam os mesmos atores assim pra contar as histórias que já tinham participado lá no programa do João Klebe contando outras histórias mais doidas ainda. Quem vem agora é Elki. Vem a Elki. Tudo bem, Elki? Escrevo! Queria perguntar a Elki. Elki é você. Elki, você acha que o casamento dele é feliz? Não, João. Não é. Ué? Dona Elki, pode entrar. Para, para. Pera aí, tá bom. Vai falando. Ela tem 18 anos. Acontece o seguinte. Eu sempre fui contra esse negócio de namoro de internet. Falou de novo. Porra, de novo. E a Cristina Rocha também é outra que ficava lá com aquela cara de pau dela, se fazendo de sol, se fingindo que era tudo verdade. Caso de família é combinado, não sei o que é combinado, que eu não sei o que teve na rede de TV, deixa eu explicar uma coisa. Não. Primeiro, nossos casos, todos os casos que vêm aqui, a gente pede documento, passa por um filtro, passa por todos os produtores pra eles verem que se é verdade, se culpa, que tem pessoas que vêm aqui e depois vão no outro programa, né? Mas às vezes uma história dela, hoje é da mãe. Pode ser amanhã, vamos dizer, você no funk, minha mãe gosta de funk. Ei, cara, corta essa zoeira. Você entendeu? Agora, se alguém tá mentindo pra todo, a gente não sabe. Mas aqui, aqui só você estiver nos enganando, né? E se a produção souber que a história é completamente falsa, toda falsa não vai pro ar. Aliás, uma outra coisa que eu esqueci de falar, que até as pegadinhas do João Kleber também era tudo armada, né? Ganho, compro um espetinho e ganho uma gelada. Ah, então me dá uma de carne. Você gosta de carne? A gelada, Juarez! Aê, Juarez! Aê, Juarez! Aê, Juarez! Aê, Juarez! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Tostinho! Bom, seus ETs, um bônus aqui agora, porque esse programa que eu vou falar agora não é um programa brasileiro e tal, mas muita gente conhece que é o programa Trato Feito. Sou o Rick Harrison e essa é minha loja, o Wings. Trabalho aqui com meu pau e meu filho fundido. Tudo aqui tem uma história e uma coisa que aprendi em 21 anos, é que nunca se sabe o que vai entrar em 21 anos. Porque pra quem nunca viu, esse programa mostra uma loja de compra, vendas e penhoras aí da família Harrison. Moral, não sei porque meu pai perde tempo tentando ensinar alguma coisa pro Tchan. Você perdeu o dia todo aqui, vô. Aí todos os dias as pessoas entram lá pra vender umas coisas interessantes, umas relíquias, uns negócios raros lá. E aí eles ficam negociando ali o preço e tudo isso é filmado pro programa de TV. Treta feita! Olé, Justin Bieber. Tá com 11 anos, aquela idade dos banhos demorada e revistas misteriosamente grudadas. Se tu tiver mentindo, te dou um cascudo e tu vota pra Estranja Fings. Bom, e essa casa de penhores aí, ela realmente existe. Só que uma coisa que muita gente não sabe, é que nessas casas de penhores aí, o negócio é bem monótono assim. Não é todo dia que aparece um objeto raro, alguém trazendo uma coisa valiosa lá pra vender. E uma parada aí que ninguém sabe, mano, é que os produtores que criam toda a história, todo o roteiro ali, pra poder passar nos episódios da TV. E a família Harris, então, não é todo dia que eles ficam lá não, mano. Eles nem ficam lá no bagulho. Eles só vão lá mesmo no dia que tem que gravar os programas. E essas pessoas, os vendedores assim que vão lá, já são tudo combinado com antecedência. Os preços também, mano, já é tudo estipulado antes. Então, mano, se você realmente achava que rolava aquela negociação, toda aquela parada da pechincha lá, saiba que você foi enganado. Isso quando eles realmente achavam pessoas que iam lá vender os objetos raros deles. Porque várias das vezes aí, eram só pessoas que eles contratavam mesmo. Igual no programa lá do Casa de Família, só que era só pra fingir que tava vendendo um bagulho. É que você acha que essa loja aí ficava aberta, qualquer um podia chegar lá e vender o seu produto raro assim, que já ia ser filmado, sair no programa, mano? Achou errado, Otário. Como eu falei, os donos, eles nem ficam lá, velho. Só vão no dia de gravar mesmo. E na verdade, durante o dia a dia, assim, só ficam os funcionários lá mesmo, só pra poder vender os produtos aí do programa pra turistas. Não manda nada não. Bom CZTs, ó, deixa aqui nos comentários, mano, quem que vocês acham aí que é o mais mentiroso aí da TV brasileira. Eu não quero. O que que você quer? Você nem tá aparecendo. Hum, tá bom. Você quer aparecer? Ai, meu Deus do céu, você quer aparecer? Você nem sabe do que que eu tô falando? Sabe do que eu tô falando? Isso é mais mentiroso. Eu não. Os caras ali que são mentiroso. Bom, e você acha que existe algum outro famoso mais cara de pau do que esses que eu falei aí, mano? Também deixa aqui nos comentários. Eu acho, meu pai. Tem medo de meter sacão nesse fero lá, não? É, também não vai esquecer de deixar o like. É, mano. Já abduza o like do vídeo aí também. E aliás, se quiser trocar uma ideia comigo, é só me sigar no Instagram. Até a Duda... Eu sei que você vai falar do seu Instagram, né? Você tem Instagram também, né? Tem. Ó, segue eu e a Duda lá no Instagram. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o Instagram meu e o Instagram dela. Bom, se você tem essa... Agora dá uma olhadinha nesses vídeos que eu vou deixar aparecendo na tela aqui agora aqui, que eu garanto que é um vídeo bem educativo, assim. É um vídeo liberado pra todos os públicos. É um vídeo bem pra criança, assim. Não é mentira não, tá? Eu a garanto! É, porque eu gostaria da vida ser uma boa história, né? E até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri